Fala galera, canal Escoteca de novo na área, e hoje é o terceiro vídeo do quadro O Básico da Música. Nesse terceiro vídeo nós vamos aprender sobre as claves. Antes de falar sobre a função das claves, vamos explicar quais são as notas musicais. Existem 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Assim como existe uma sequência nos números, também existe nas notas musicais. O Ré sempre está entre um Dó e um Mi, um Si sempre está depois de um Lá e antes de um Dó. Lembrando sempre que essa ordem não tem a ver com a construção de melodias. Assim como você pode usar números em ordem alheias para formar uma senha, por exemplo, você também pode usar notas em ordem aleatórias para formar uma melodia. Dó, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Fá. Mas melodia é um papo para uma aula futura. Sabendo disso, vamos às claves. Existem 3 tipos de clave, clave de Fá, clave de Dó e clave de Sol. A clave é que determina aonde estão essas 7 notas dentro do pentagrama. Ela possui esses nomes, pois nas linhas onde são escritas, sinalizam onde fica a nota do seu respectivo nome. A clave de Fá sinaliza onde está a nota Fá, a clave de Dó sinaliza onde está o Dó e a clave de Sol sinaliza onde está o Sol. Antigamente, existiam várias posições para a mesma clave. Por exemplo, a clave de Sol começando na primeira linha representava o Sol na primeira linha. O mesmo acontecia com as outras claves. A clave de Fá trabalha em uma região onde estão as notas mais graves. Usada para escrever linhas de instrumentos como contrabaixo, mão esquerda de piano, vozes graves masculinas e instrumentos graves em geral. A clave de Dó geralmente são escritas as linhas de instrumentos que trabalham em uma região mediana, nem tão grave nem tão aguda. Já a clave de Sol trabalha com as regiões mais agudas, como violino, soprano, mão direita do piano e etc. Reparem agora o mesmo Dó nas três claves. Esse Dó é chamado de Dó central, pois é a tecla que fica bem no meio do piano. Ali é onde fica a chave do piano. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amiguinhos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!